Gibson preparou uma armadilha para Orlando. Ele mordeu a isca? Amanhã carrego ele lá para aquele sítio que o senhor tem lá em Santa Cruz e ele vai achando que é para matar o senhor. Meu genro acaba de assinar o seu atestado de óbito. Hoje, a regra do jogo.